E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós temos uma receita maravilhosa, um tradicional salgado brasileiro, a coxinha de frango, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar nossa receita, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas, compartilhe os nossos vídeos, assim você estará ajudando ao crescimento desse canal e nos sigam no Facebook, no Instagram e no TikTok, ok? Aí sim nós vamos à nossa receita. Então vamos aos nossos ingredientes. Para o recheio, 400 gramas de peito de frango cozido e desfiado. Uma cebola picadinha. Cheiro verde a gosto. 150 gramas de azeitonas picadinhas. 150 gramas de molho de tomate. 100 gramas de requeijão cremoso. 4 dentes de alho picadinho. 50 ml de azeite extra virgem. Sal a gosto. E pimenta do reino moída a gosto. Para a massa, 2 xícaras e meia de farinha de trigo. 1 colher de sopa de manteiga. 1 pitada de sal. E 350 ml de caldo de frango. Para empanar, 150 gramas de farinha de rosca. 2 ovos batidos. 30 ml de água. 2 colheres de sopa de vinagre de álcool. E para a fritura, 1 litro de óleo de soja. Então pessoal, para iniciar a nossa receita, a nossa mise en place já está preparada. Aqui nós temos todos os ingredientes para o recheio, para a massa e para o empanamento da nossa coxinha. Então, vamos à nossa receita. Então pessoal, iniciando a nossa receita. Uma panela antiaderente no fogo. Acendemos o fogo da nossa panela. Colocamos o nosso azeite. Aqui você fica à vontade de usar azeite, manteiga, uma banha de porco. Aqui eu quero um azeite para dar um sabor diferenciado à nossa receita. Já vamos colocar a nossa cebola picadinha. Junto com essa cebola, nós já vamos colocar o nosso alho picadinho. Ok? Bem picadinho. E agora nós vamos refogar esses dois ingredientes. E voltamos, continuando a nossa receita. Ok? Vamos espalhar aqui junto o azeite. E vamos deixar refogar. E quando estiver bem translúcida, a gente volta. Então vamos lá. Observem pessoal, a nossa cebola já está bem translúcida. Já está ficando até douradinha. Olha que maravilha. Aqui agora, nós já podemos colocar o nosso frango. O nosso frango já foi cozido e desfiado. Olha aqui. Aqui nós estamos iniciando a nossa receita pelo recheio, porque nós vamos deixar ele esfriando enquanto a gente prepara a massa. Então a gente está ganhando é tempo. Ok? Então colocamos o frango. Misturamos aqui. Já podemos colocar o nosso salzinho. Aqui um sal a gosto. Ok? Aí o ponto do sal é de cada um. Cada um sabe a quantidade de sal que eu colocar. Vamos colocar uma pimentinha do reino. Que dá um sabor todo especial. Vamos misturar. Vamos deixar refogando aqui um pouquinho. Quando estiver refogadinho, a gente volta provando o ponto do sal e continuando a nossa receita. Ok? Então vamos lá. Então pessoal, após refogado, cinco minutinhos, vamos provar o ponto do sal da nossa receita. Ó. Bem suave. Vamos colocar mais um pouquinho de sal. Isso. Vamos misturar. Já podemos acrescentar o molho de tomate. O que é esse molho de tomate? É um tomate pelate com dois dentes de alho. Batido no processador. Coloquei também um pouquinho de cheiro verde. Sal a gosto. E pimenta a gosto. Somente isso. Para dar um sabor especial ao nosso recheio. Fácil e prático de fazer. Agora vamos misturar. Agora vamos misturar. Vai dar um sabor especial à nossa receita. Esse molho de tomate. Vai dar uma cor também. Olha que maravilha. Vamos deixar cozinhando aqui um pouquinho. Coisa de três minutinhos. E voltamos. Vamos lá. Dando continuidade à nossa receita, pessoal. Agora nós vamos colocar o requeijão cremoso. Que vai dar cremosidade à nossa receita. E vai dar uma liga no nosso frango. Olha aí, pessoal. Vamos colocando o nosso requeijão cremoso. Um requeijão de boa qualidade. Saboroso. Ok? Porque vai ser o nosso principal ingrediente da nossa coxinha. Que é o recheio. Que faz toda a diferença. Essa misturamos. Observem que vai dando a cremosidade esperada. Vamos misturar bem. Aqui já podemos acrescentar as nossas azeitonas. Que é opcional, tá, pessoal? Aí cada um tem o seu sabor, as suas escolhas. Aqui eu gosto muito de uma azeitona numa coxinha de frango. Olha que maravilha. Já está um aroma maravilhoso. Olha a cor que vai ficando o nosso recheio. Já podemos colocar aqui o nosso cheiro verde. Que dá toda a diferença. Vamos misturar. E o nosso recheio já está preparado. Ok? Ó, que maravilha. Agora o que vamos fazer? Apagar o fogo. Vamos deixar esse recheio esfriar bem. Para que quando formos preparar a nossa coxinha, ele esteja no ponto ideal. Na temperatura ideal. Então, vamos dar continuidade à nossa receita. Vamos lá. Então, pessoal, agora panela ao fogo. Uma panela mais grossa. Vamos colocar aqui o nosso caldo de frango. Esse caldo de frango, eu peguei carcaças de frango, refoguei junto com cebola, alho, pimenta, páprica e sal. E talos de salsa. Deixei cozinhando durante 30 minutos. E deu esse caldo maravilhoso. Agora nós vamos acrescentar aqui a nossa manteiga. Uma manteiga de qualidade, que é uma manteiga com sal. Vamos deixar ela derreter aqui com esse caldo. E já podemos colocar aqui uma pitadinha de sal. O que vai ajudar no sabor da nossa receita. Vamos deixar cozinhando. Vamos deixar levantar a fervura. Para a gente continuar a nossa receita. Então, vamos lá. Então, pessoal, observem que o nosso líquido já começou a levantar fervura. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a nossa farinha. Aqui nós temos duas xícaras e meia de farinha. Aproximadamente 300, 310 gramas de farinha de trigo. É uma farinha de trigo sem fermento, tá? De boa qualidade. Aqui a gente utiliza a Venturini. Que é uma maravilha. Essa farinha da família Venturini. Colocamos ela toda. E agora começamos a misturar. Misturar rápido para absorver todos os líquidos. Que fica uma maravilha. Agora, fogo baixo. Vamos começar a misturar e cozinhar essa massa durante 10 minutos. Quando estiver no ponto ideal, a gente volta. Vamos lá. Aqui, pessoal, nós temos que ir mexendo bem para dissolver todos os gruminos da farinha. Podem ficar tranquilos, que ela vai ficar uma massa bem lisinha. E o ideal aqui é jogando ela de um lado para o outro. Misturando bem. Para ela ir cozinhando. Observem que ela já vai ficando lisa. Já absorveu todos os líquidos. Ela vai descolando do fundo da panela. Aí nós vamos jogando ela de um lado para o outro aqui, ó. Dando aquela sovada aqui sobre a panela. E quando interar uns 10 minutinhos aqui, que ela estiver bem cozidinha, a gente volta. Ok? Então vamos lá. Observem, pessoal, como que nossa massa vai ficando maravilhosa. Ela vai ficando bem lisinha. Olha que maravilha. Ela já está quase no ponto. Observem, ó. Lisinha. Então vamos dar mais uns 3 minutinhos e voltamos. Vamos lá. Então, pessoal, passados os 10 minutos que nós estamos aqui cozinhando a nossa massa. Observem. Olha que maravilha. Agora nós vamos transferi-la para a nossa bancada. Vamos lá. Agora, pessoal, transferindo a nossa massa para a bancada. Bem lisinha. Bem lisinha. Só que ela está quente. Observem aqui, ó. Ela está bem quente. Bem lisinha. Agora, com o auxílio de um rolo, nós vamos... Nós vamos, é... Sovar essa massa até ela ficar bem lisinha, fria, no ponto de modelarmos. Vamos lá. Aqui nós já temos ele, ó. Então vamos começar a abrir a nossa massa. Observem que ela não gruda na bancada, porque ela é manteigada. E vamos fazendo isso aqui, ó. Até ela ficar bem, bem, bem fria. Ok? Ó. Vamos lá, ó. Ela vai ficar bem fria. Então, quando estiver no ponto, a gente já volta. Então vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, nossa massa já está fria, ó. Bem fria, já está morninha. Olha aqui como ficou bem lisa. Agora, o que nós vamos fazer? Com o auxílio de um saco plástico, papel filme, nós vamos embalar a nossa massa, para ela não ressecar. E já vamos iniciar o processo de montar as nossas coxinhas, de formar as nossas coxinhas. Então vamos lá. Então, pessoal, iniciando a parte de formarmos as nossas coxinhas, a massa no plástico, vamos tirar uma quantidade aqui, ó, que nós vamos fazer a nossa coxinha. Enrolamos ela na mão, ó, fazendo uma bolinha. Olha que maravilha, pessoal. Observem. Olha que maravilha o nosso recheio também. Ó, agora amassamos e com a ponta dos dedos, vamos abrindo a nossa massa, ó. Já podemos colocar, olha a espessura, ó. Meio termo, vamos colocar o nosso recheio no centro da nossa coxinha e agora vamos fechando, ó, todos os lados. Ó, vamos fechando aqui, ó, literalmente todas as pontas e vamos formando a nossa coxinha. Vamos deixar ela bem lisinha, ó. Olha, pessoal, o excesso aqui nós vamos retirar. Ó, o excesso aqui a gente retira. Aproveitamos para a próxima coxinha. Podemos colocá-la aqui, ó, e vamos formando. Ó. Olha aí que maravilha, pessoal. Uma coxinha já pronta. Ó. Vamos reservá-la. E vamos continuar o processo de formar todas as nossas coxinhas. Ó. Vamos colocando aqui, ó. Reservada. E vamos fazer todas elas. Aí, quando terminarmos, voltamos. Vamos lá. Então, pessoal, nossas coxinhas já estão formadas. Olhem que maravilha. Ó. Agora, nós vamos voltar empanando as nossas coxinhas. Aqui nós tivemos nove coxinhas grandes e com uma rebarbinha fizemos uma coxinha pequenininha. Ok? Então, vamos no nosso próximo processo. Vamos lá. Agora, pessoal, preparando o nosso empanado aqui. Dois ovos. Dois ovos num prato. Vamos bater esses ovos aqui, levemente, ó. Olha que maravilha. Esse ponto. Já podemos colocar uma pitadinha de sal. Que vai dar sabor à nossa massa. Agora, vamos colocar 20 ml de água. Isso aqui. Agora, pessoal, para ajudar a dar crocância na nossa massa, nós vamos estar utilizando um azeite, um vinagre de álcool da marca Castelo, que é o melhor em sabor. Aqui, uma quantidade de uma colher de sopa, que ele vai ajudar na crocância da nossa massa, da nossa coxinha. Os produtos Castelo, pessoal, inigualável. Alegria no sabor. É uma maravilha. Agora, pessoal, a gente volta, começando a empanar as nossas coxinhas. Então, vamos lá. Então, pessoal, iniciando o preparo do empanamento das nossas coxinhas, vamos pegar uma coxinha, vamos passá-la no ovo, ó, naquele preparo que nós fizemos. Bem molhadinho. Agora, tiramos o excesso de líquido farinha de rosca. Ó. Olha que maravilha, pessoal. Ó. Olha que maravilha. Aqui, ó. A gente bate o excesso. Observem. Que maravilha. Vamos reservando. Em um prato limpo. Pegamos outra coxinha. Fazemos a mesma... O mesmo processo. Olhamos. Levamos a farinha de rosca. Ó. Vai dar aquela crosta maravilhosa, crocante, na nossa receita. Ó. Tiramos o excesso. Batemos o excesso. Novamente. Observem. Reservamos. Agora, vamos fazer em todas elas. E voltamos. Vamos lá. Então, pessoal. Finalizado o processo de empanar as nossas coxinhas. Agora, a gente vai para o processo de fritura. Ok? Então, vamos lá. Então, pessoal. Panela ao fogo. Óleo para a fritura. Iniciarmos agora o processo de fritura da nossa coxinha. Por imersão. Lógico. Vamos colocar a nossa coxinha. Vamos colocar uma primeiro. Depois, eu frito as demais. Só para mostrar como que ela vai ficar bonita e tudo mais. Ok? Então, aqui a gente deixa ela dourar bem. E voltamos virando a nossa coxinha para ela ficar por igual douradinha. Então, vamos lá. Então, pessoal. Vamos virar ela aqui, ó. Para ela não ficar só de um lado. Para não queimar. Vamos girando. Olha aí que maravilha. Agora, quando ela estiver no ponto de tirarmos da gordura, a gente volta. Ok? Então, vamos lá. Então, pessoal. Receita finalizada. Coxinhas fritas. Observem. Que perfeição. Agora, nós vamos para o melhor momento. A hora de degustarmos a nossa receita. Vamos pegar uma coxinha. Ó. Crocante, ó. Vamos partir lá ao meio. Para vocês verem o recheio. Ó. Observem, olha que maravilha. Ó. Agora, aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Que sabor maravilhoso. Que sabor maravilhoso. A crocância da casquinha. O recheio cremoso. Aquele lanche perfeito para o dia a dia. Essa coxinha ficou divina. Ficou uma maravilha. E bom apetite. E aí, pessoal. O que acharam da nossa receita? Essa coxinha. Recheada com frango. Cremoso. Ficou divina. Ficou uma maravilha. Fica mais essa receita do cozinhando com morete. E antes de terminarmos. Você que não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se. Deixe seu like. Ative o seu linho de notificação. Para receber as próximas receitas. Compartilhe os nossos vídeos. Assim você estará ajudando ao crescimento desse canal. E nos sigam no Facebook, Instagram e no TikTok. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau! Tchau!